Vocês vão continuar com muito mais atividades, eu sei que é um presidente que olha para a educação e saúde como elementos fundamentais da intervenção na nossa sociedade e tendo como a música, a arte, elementos que fundamentam esta vossa atividade. Exato, quero falar um pouco disso, ok? Spelling Bee Competition. Spelling Bee Competition é uma competição, uma competição de soletrar, uma competição de ortografia. O que é que nós vamos fazer com isso? Queremos escolher as crianças, dia 31 e dia 1, que já é o mês da criança. Queremos a criança, toda a nossa criançada moçambicana lá, comemorar este pequeno festival dos Heróis também com as nossas crianças daqui de Moçambique. Então, queremos fazer um pequeno concurso com as crianças, para podermos detectar, podemos encontrar a melhor criança, o melhor aluno moçambicano, mas isso muito mais no ensino primário. Então, o que é que nós vamos fazer? Um pequeno concurso para vermos o melhor aluno.